Fala galera, aqui é Fernando e estamos no nosso The Witcher 3 Wild Hunt. Nós vamos começar a jogar aqui, está o controlezinho do Xbox 360 para o computador. Eu vou ver depois se tem já o do Xbox One para utilizar no computador que eu não sei, porque tem coisa no jogo que ele já usa os controles lá, ele já usa a funcionalidade do controle do Xbox One. Eu vou até ver aqui se tem nas opções, porque tem aqui configurações, esquema de controles, ele já tem o controle do Xbox One, ele não tem o controle mais do 360, eu realmente não sei. Como é que fala? Eu não sei se tem já controle do Xbox One para o computador, eu vou dar uma pesquisada nisso rapidinho e depois eu vejo isso, porque daí eu vou ver se eu consigo pegar um. Então nós vamos começar aqui um novo jogo, The Witcher. Eu estou animadaço com essa série, vou ver se eu arrumo os livros para ler. São quatro livros que foram escritos e eu estou jogando o primeiro ainda, eu ainda não finalizei nem um nem o dois, eu estou jogando aí, vocês estão acompanhando aí no gameplay, o primeiro jogo. E esse é o terceiro jogo da série, é um jogo que veio aí revolucionando pra caramba. Eu já acho que esse vai ser o Game of the Year, ou seja, o jogo do ano. Para esse ano esse vai ser o melhor jogo. Vem com muita coisa, ele vem com o maior mapa já feito para um jogo, então o jogo é gigante, tem muita coisa para fazer. É um RPG extremamente cativante, porque ele tem uma história diferente, é baseado em contos poloneses, né? Então a gente não está com aquele estilo de RPG americano e muito menos o japonês, a gente está com uma história, um tipo de narrativa diferente. E tem o personagem aí, o Geralt, que é um personagem excelente, bem trabalhado, acho o cara foda pra caramba. Que ele é um Itcher, né? E o cara é muito conhecido, ele é famoso, é o White Wolf, conhecido como o Lobo Branco, né? E o bom desse jogo é que vai dar pra vocês acompanharem tudo bem direitinho, por quê? Porque o áudio eu coloquei em inglês, porque, galera, me recuso a jogar esse jogo com áudio em português. Eu dei uma olhada na casa de um amigo meu agora, antes de vir pra casa, ele colocou lá o áudio em português e, cara, está muito ruim, muito ruim mesmo. Agora, a parte da legenda, né? Eu vou deixar todo legendado em português, mas o áudio em inglês. Então vai dar pra vocês acompanharem texto e tal, tudo direitinho aí, não vai ter problema nenhum. Então vamos começar aqui um novo jogo. Aqui só tem o quê? Os níveis de dificuldade. Só história, né? Aproveite um passeio tranquilo pelo mundo. Capa e espada, você gosta de um desafio. Sangue e glória. Você é um jogador veterano e exigente. E Marcha da Morte, você é completamente insano e ama o caos. Eu vou colocar a capa e espada, que é, no caso, como se fosse o normal, né? Tenho easy, normal, hard, very hard. Vou colocar a capa e espada, que vai ser o nosso primeiro gameplay aqui. Vou colocar ele um pouco tranquilo, depois eu vou passar pra sangue e glória. Pode ser até que se eu achar um pouco fácil, eu já comece na sangue e glória depois e veja direitinho como vai ser. Porque eu acho que ele é um pouco mais fácil que os outros Witchers, né? Pelo menos um pouco mais fácil que o primeiro. Vou colocar aqui capa e escada. Exibir tutoriais, vou deixar ligado. Enquanto estiver passando o CG, não vou falar nada, né? Após o CG eu comento um pouco, alguma coisa, pra não atrapalhar vocês aí também a assistir, né? Então eu vou deixar o tutorial ligado, como eu não joguei muito o The Witcher, não joguei o 2, né? Eu não sei qual a evolução que teve do 1 pro 2 e do 2 pro 3. Então eu vou deixar o tutorial ligado. Simular o jogo salvo do The Witcher eu vou deixar ligado, mas ele não vai simular nada, porque eu não terminei o 2, né? Então, tanto faz como tanto fez. Então vamos lá. 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 Só um pouquinho foda, hein? Então a gente viu aí o Garrod e o Vizimir, sei lá, acho que é Vazimir, que é o mestre dele, né? Estão rastreando uma mulher, uma bruxa aí, eu acho. Eita, tá uma relaxada. Então eu já tive o cabelo assim, ó. Você sabe que eu não encontro isso engraçado. Não seria o Witcher se não conversasse com o Nudez, né? Você prometeu, Ciri, que iria treinar com ela. Vá antes que o Besomir lhe abraça com essas linhas. Então, depois, então... Vá mais tarde. 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 Nossa Senhora. Olha ali onde a gente passa de cavalo no primeiro jogo, cara. Pô, foi muito bem feito. Olha essa textura de madeira na porta, cara. Tá merda. Então, vamos lá. Sentidos do bruxo. Segurar. Left trigger. Então, você segura Left trigger. Ele vai te dar aqui as opções. Ó, tem ali. Pra mexer. Acho que é só. Vamos mexer ali então. Opa, tem um tal de... Ah, pra fazer apagar o fogo ali. Tem mais coisa aqui. Ah, tem mais coisa aqui. Sim, o que tem a ver dessas roupas? Tem mais roupas que não são negras ou brancas? Hum, com as roupas. Vá, eu pensei que o Ciri poderia esperar um pouco mais. É inestrutivo. Não para mencionar que não é razoável. Opa, pera aí. Quero ficar um pouquinho. Tem mais coisa que eu esqueci. Eu esqueci muito. E eu esqueci a você. Mas nós temos bastante tempo para isso. Vamos lá e treiná com ela. E depois volta. Isso me dá uma chance para colocar minha face. Você é o único que faz isso antes. Você conhece muitos. O que é que importa? Eu nunca pensei sobre você. Primeiro fora que o Garon de Rivia levou aí. Cara, olha essa textura de fogo, cara. A animação do fogo. Ah, esse jogo está incrível. Incrível, incrível. Eu estou saindo aqui da webcam. Vocês não estão me vendo mais. Achei a chavezinha aqui. Então vamos abrir aqui a porta. Ok. Epa. O cara não foi feito para andar. Ele foi feito para correr, rapaz. Até agora a gente está vendo aqui que o jogo está realmente muito bem feito. Olha o fogo da tocha, caramba. Vesemir dormindo, né? Vesemir dormindo, né? O velho do Vesemir dormindo. A série desapareceu em algum lugar, claro. Cara, está muito bonito esse jogo. Muito. Eu acho que ela prefere praticar a teoria. Hum. O que? É hora de acordar, mestre. Essas leis são tão lindas que você colocaram para dormir, também. Caramba. Eu estou tomando notas sobre ghouls e al-ghouls. Eu queria restar meus olhos em mim. Estou fazendo o seu esloque através dessa caixa. Sem dúvida que ela se levou. Janna Bruja não tem flair, é verdade, mas ele é confiável. Não é como o fogo que eles criam hoje em dia. Ela está atingindo os pendulums, certo? Quantas vezes eu tenho que lhe dizer? Não trein sozinho. Isso só muda suas ferramentas. Traga a nossa joelha para baixo. Se ela quer praticar, ela vai praticar. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. A Whipersnapa não refusou o que ela disse. Você gostou disso sobre ela. Eu acho que eu estou a parte de culo. Mas isso tem que acabar. Agora. 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 A Mãnster não é algo que seja levado. Ciri deve entender isso. Se ela se tornar uma de nós. Eu vou ver você em baixo. Até a expressão facial. Na hora que a galera está conversando. Está bem feita. Interessante. Não! Agora eu vejo porquê você estava tão efeito de praticar. Se endereça! Eita! 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 Não, não, não. Você não está no circo, pirouette. Não, perca. Apenas. Descubra. Com um fio? O que você acha? Ok. Vem a guarda. Ué Acabamos de ter nosso primeiro glitch aqui no jogo Oh, travou mesmo What the heck Travou Vamos ver aqui Task Manager, não está funcionando Caramba, travou legal Eu odeio quando eu travo o negócio Eu não consigo Passar para o Task Manager Ok É galera, travou bonito Vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma parada aqui Que eu tenho que tirar aqui do Task Manager Já volto aí com a continuação aqui Não sei nem se for conseguir parar o stream Porque ele não está conseguindo passar para a tela do computador Ele está só fixo aqui na tela do jogo Assim, ele está como se o jogo estivesse em primeiro plano Não estou conseguindo tirar o jogo de primeiro plano Vamos fazer a seguinte É, não sai Já volto então Vamos lá Vamos lá Obrigado.